Música Quem vai viajar para fora do país costuma se preocupar com passagem, passaporte, reserva, mas acaba se esquecendo de algo muito importante, se imunizar. Em Brasília, o ambulatório do viajante no Agarram oferece todo tipo de vacina e orienta as pessoas dos cuidados necessários. O atendimento é gratuito, mas só é feito com agendamento. Quem for viajar e quiser marcar um horário, é só ligar no telefone do ambulatório. Eu sou Leonardo Omiciano e esse foi mais um Informe UNB. Continue ligado na nossa programação.